Olha, eu quero dizer que o período de cangaceiro, de coronel, já passou aqui em Pão de Açúcar. Novamente, esse senhor por nome de Antônio Dantas, mais conhecido, no vulgo, na roda da malandragem, conhecido como Toninho Candinheiro, veio aqui e agrediu o motorista do carro de som da nossa coligação. Quero dizer a você, Candinheiro, que as providências serão tomadas pela polícia civil, já foi informado o secretário de Segurança Pública, você que já agrediu outras pessoas na cidade, agora volta novamente com a chibata, com a bimba de boi, querendo agredir aqui as pessoas. Querendo não, agrediu as pessoas aqui. Está aqui Adriano, que vai fazer agora um BO. E mostra aqui o braço, Adriano. Mostra aí. Isso aí foi com o quê? Foi com a bimba de boi. Ele me deu os três chibatadas com a bimba de boi. E a sorte que eu estarei no carro e uma delas pegou no meu braço. E como é que surgiu essa história? Olha, é o seguinte, eu estava trabalhando em carro de som e ele conseguiu, ele iniciou uma perseguição contra mim. Ele e o Peloco, né, dirigindo o carro. E seguido, eu puxei o carro lá para o comitê. E quando eu parei o carro do comitê, o mesmo veio a mim e me agrediu por palavra verbal, entendeu? Ele me chamou de filha da puta. E eu falei que era ele, entendeu? Aí ele foi no carro, abriu a porta do carro e pegou a chibata e me deu três cipolas com a chibata aqui. Entendeu? O tempo da chibata está passando, viu, Toninho Candinheiro? Está passando para você e para seu irmão autoritário, o senhor Jorge Dantas. Não temos medo de você e não vamos temer você. Se você pensa que nós vamos baixar a cabeça, está completamente enganado. O governador do estado já está tomando, já está sabendo. O secretário de Segurança Pública já vai tomar as providências, inclusive com alguns militares e policiais civis que andam dando guarda a você para você fazer o que quer aqui na nossa cidade. O tempo da escravidão da chibata está passando. Seu Antônio Candinheiro.